Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Bom Astral. No programa de quarta, nós sempre fazemos as leituras de tarô para esclarecer suas dúvidas sobre o que você está vivendo, o que você está atraindo, qual é o melhor caminho a ser seguido, a direção a ser tomada. O tarô é como um Waze. Ele nos mostra para onde estamos indo e também nos ajuda a detectar os obstáculos durante a caminhada e escolher os melhores percursos. É esta a ideia. Aqui nós não falamos de um futuro do qual você não tenha como transformar, como melhorar, como modificar. É claro, tem fatos na vida que nós teremos de viver porque fazem parte da nossa jornada de evolução, tem a ver com os nossos karmas, com os contratos que a nossa alma assinou antes de vir para esse mundo, visando ter algum aprendizado. Então, sobre algumas coisas, não teremos muito o que fazer, mas nós podemos escolher como viveremos também estas circunstâncias. E para todo o restante, a gente tem o nosso livre-arbítrio para a gente poder escolher o caminho, para a gente poder mudar determinadas coisas. Embora a gente assuma alguns compromissos antes de vir para esse mundo, a nossa alma, quando está aqui, muda de opinião, transforma coisas, escolhe agir diferente. E aí a gente pode mudar. As coisas não são fixadas, as coisas não são tão estruturadas, enrijecidas a ponto de a gente não poder mudar à medida que a gente muda e a gente escolhe por caminhos diferentes, tomamos decisões diferentes. Então é isso. Você tem o seu livre-arbítrio. O que eu quero dizer é que não existe um futuro estarrecido, que você tem que viver aquilo, pronto e acabou. Não. Você tem o livre-arbítrio para poder mudar. E aí o tarô vai te mostrar somente o que você está atraindo com a postura que você está tendo. Se você muda a postura, você muda também aquele futuro, ok? Bom, gente, eu te convido a me seguir no Instagram, arroba edu escarfon, porque sempre que estamos gravando o programa para TV, eu faço lives onde você tem a oportunidade de fazer as suas perguntas, tá? Então siga lá, arroba edu escarfon. Nós já vamos começar respondendo a primeira pergunta, tá? Então pode soltar aqui para mim, produção, vamos ver quem que nós iremos atender. Lembrando que o WhatsApp da Astral TV, para você participar dos programas, é o código 11, número 961140628. Vamos lá, vamos responder o Eliton. O Eliton Carlos, do dia 24 de junho de 93. Então ele é um canceriano. Ele diz, gostaria de saber se o emprego em Cuiabá é o melhor para mim. Recebi essa proposta depois de uma pergunta que fiz num programa anterior. Vamos ver, o Eliton Carlos, 24 de junho de 93. O que o emprego em Cuiabá vai trazer para ele? É o melhor? Vamos tirar uma carta de conselho, para a gente ver o Eliton. Então primeiro, o que o emprego em Cuiabá vai trazer para ele? Ah, o Eliton, coisas boas, tá? Primeiro que nós já começamos com a carta do As de Ouros. O As no Tarot é o número 1. Então está indicando um caminho novo. O Naipe de Ouros é um Naipe de prosperidade, de trabalho, de construção. Então quando sai essa carta, As de Ouros, ela está mostrando que você está em vias de começar uma nova caminhada, segura, no sentido da construção e da prosperidade. Vamos mostrar a carta para ele. Além do As de Ouros, nós temos também a carta do Papa, que saiu juntinho aqui. E o Papa está mostrando que você tende a ter bons relacionamentos dentro do ambiente de trabalho, a ser benquisto. Além do Papa, também veio o Cavaleiro de Copas, mostrando que você vai ter bons relacionamentos nesse lugar e que você vai gostar desse trabalho. Na síntese, quando sai o Cavaleiro de Ouros, está dizendo, olha, é bom para você, é bom para a sua vida profissional, tá? Então, sem sombra de dúvidas, o conselho é seguir em frente, você não vai se arrepender, vai ser positivo para a fase atual. Sobre o futuro, pode ser que haja outras necessidades, outras empresas, mas assim, para esse momento e para essa fase da sua carreira, é super construtivo você seguir em frente nessa oportunidade em Cuiabá. Abraço e boa sorte! Vamos lá, vamos responder outra pessoa. E é legal, gente, que nós fazemos as escolhas com mais segurança, né? Você não faz com dúvida, então você já entra com tudo, né? Com positividade, que você já sabe que dali você tende a ter bons frutos. Edu, demora para eu vender o meu terreno? Então, quem pergunta é a Patrícia Antônio dos Santos. Ela é do dia 23 de abril de 73. Tá, Urina. Vamos ver, demora para ela vender o terreno dela? Patrícia Antônio dos Santos. Pathy, pensa no terreno. Vamos ver, Pathy. Sobre a venda deste terreno. É, Pathy, está uma energia meio paralisada, viu? Ó, nós temos aqui um 4 de ouros na síntese. Quando está essa carta, ó, veja que aqui na imagem tem até uma pessoa segurando as moedas. Então, ela é uma carta de segurar, de apego. Um apego que pode ser inconsciente, porque é lógico que você quer vender o terreno. Ou um apego que pode ser de outras pessoas. Ou simplesmente as raízes, né, de vocês no terreno, ou do terreno em vocês. O que eu estou vendo é a coisa meio paralisada. Vai vender? Vai com certeza, tá? Porque nós temos aqui no futuro o as de ouros, que é uma carta que fala de nova fase, de resolução, novo começo. Você pegando o recurso, o dinheiro do terreno, para poder fazer outras coisas. Mas até lá, a gente tem a temperança. E a temperança é um pouco lenta. E eu estou vendo essa temperança rolando por grande parte desse ano. Então, você consegue vender? Consegue. Ou no final do ano, ou começo do ano que vem. Antes disso, no decorrer desse semestre, do meio do ano, eu não estou vendo. Então, com base nisso, eu faria rituais, focalizando a venda, para poder trazer energias melhores, que facilitem o processo, e faria uma movimentação maior, no que diz respeito aos sites, aos corretores, às imobiliárias, às pessoas que estão divulgando isso. Tentaria movimentar mais a questão. Então, a tendência é mais para o final do ano. Tá bom? Vamos mudar isso. Beijo, Pathy. Boa sorte. Vamos lá. Outra pergunta. Vamos devolver as cartas ao Tarô. Bom dia. Meu esposo e eu tivemos uma nova proposta de emprego em uma outra fazenda. Ela é a Samara Nascimento de Melo, do dia 26 de agosto de 93. E ele, o esposo, é o Maicon. Maicon Fernando Alves de Sá, do dia 5 de julho de 88. Será uma boa essa mudança para a minha família? Ou será melhor mudarmos para a cidade? Vamos ver. Eu quero saber se essa proposta de emprego vai ser uma boa para ela e para o esposo Maicon. O que essa proposta para a outra fazenda vai trazer para ela? Samara Nascimento de Melo e o esposo Maicon Fernando Alves de Sá. Ela deve aceitar essa proposta? Agora, eu quero saber se ela não aceitasse e decidisse mudar para a cidade, o que isto traria para ela e para o esposo Maicon. A mudança para a cidade. É uma boa? É recomendada? Vamos ver, vamos ver. Samara. Samara, não saem cartas ruins em relação a aceitar essa nova oportunidade de emprego, tá? Vocês poderiam se estabilizar por lá. Seria bom para a prosperidade de vocês por mais um tempo, tá? Claro, seria uma fase, tá? Uma fase positiva financeiramente, uma fase sem grandes estresses. Não seria muito diferente do que o que vocês já fizeram. Vocês tirariam de letra, tá? Mas vocês saberiam que é só mais uma fase, que não é aquilo que vocês querem para você, para vocês. Que é uma fase para cooperar com a estabilidade, para continuar prosperando, para depois fazer a mudança, tá? Já se vocês fossem para a cidade, seria bem positivo. E vocês seriam bem felizes, tá? Porque no íntimo, talvez, é o que vocês querem. Talvez estejam precisando de uma mudança, uma mudança mais intensa do que só uma mudança de trabalho e de lugar para fazer absolutamente a mesma coisa. Então, o tarô está mostrando que os dois caminhos são positivos. Se quiser mudar, assumir essa oportunidade de trabalho para poder se preparar melhor para uma mudança para a cidade, para uma mudança maior no futuro, é bom, tá? Agora, se já quiser aplicar essa mudança, também vai ser bom. Eu vou te falar a sensação que eu tenho e pelo que eu estou vendo no tarô. A grande tendência é vocês aceitarem esse trabalho, ficarem por lá mais um tempo, passado um tempo em que vocês vão se preparar melhor, mudar depois para a cidade, mais futuramente, tá bom? Mas saiba que qualquer uma dessas duas escolhas vai ser positiva. Eu só não estou vendo as coisas cooperando tanto para a mudança para a cidade agora. A sensação é que isso ainda vem depois, um passo depois. Tá bom, querida? Boa sorte. Gente, muitas pessoas assistem ao programa, querem fazer uma consulta completa ou gostariam de fazer a pergunta, não sabem como participar. Então, eu vou passar o WhatsApp do espaço onde eu atendo todos os dias para você poder agendar uma consulta completa. Eu atendo pessoas de todo o mundo por chamadas de vídeo, tá? Então, você quer saber um pouquinho mais como fazer? Quer agendar a sua consulta? Mande uma mensagem nesse WhatsApp. Esse é o WhatsApp para você agendar uma leitura privativa comigo. Código 11, número 9-7374-5755. Vamos atender outra pessoa? Pode soltar a pergunta aqui para mim. Marilene. Ela é do dia 5 de maio de 58. Gostaria de saber se terei vitória de dois processos que estão parados na Justiça desde 2019. Pensa nos processos. Mari, Marilene Neves do Nascimento. Do dia 5 de maio de 58. Ela vai ter vitória nesses processos que estão parados na Justiça desde 2019. Pensa em cada processo, Marilene. Marilene, isso ainda vai demorar mais um pouco, viu? Você vai ter vitória, mas são causas demoradas ainda, tá? Entre as cartas nós temos a carta da Estrela. Ela sempre acena para algo bom que vai acontecer para a gente no futuro, tá? Mas é futuro, não é agora, porque sai também essa carta, ó. Temperança. Então, tá vendo? Corta aqui, por favor. Ó. Estrela. Tá? No futuro. Vai fluir bem. Vai dar certo. A Estrela já é futurista. Combinada com a Temperança, que é uma carta que também fala de mais tempo, aí não tem jeito. O indício é de que leva um tempo ainda para as coisas acontecerem, tá? Mas elas acontecem positivamente para a sua parte material, porque na síntese temos a carta do Imperador, tá? Então, é garantia de que você vai receber aquilo que você tem de receber. Mas no conselho saiu para você também o Eremita. O Eremita no conselho é assim. A jornada ainda é longa. Tenha paciência, tá? Eu sugiro fazer rituais voltados à justiça e a movimentar as coisas, tá? Aquilo que está parado, movimentar. Então, eu acho importante por essa via. Um beijo para você e boa sorte. Não deixe a ansiedade atrapalhar, porque senão aquilo que já tende a levar um tempo passa a levar ainda mais tempo, tá? Boa sorte. Vamos lá. Vamos responder outra pessoa. Pode soltar a pergunta aqui para mim, por favor. Edu, bom dia. É a Elisabeth Botelho, Leonina, do dia 1º de agosto de 84. O amado dela é o Rodrigo Sampaio, 16 de maio de 78. Ele está se separando da Lívia Bezerra. O que posso esperar? Ele me assume? Vamos ver, Bete. Elisabeth Botelho. Bom, primeiro eu quero saber se eles vão se fortalecer como casal e se ele tende a assumi-la. Rodrigo Sampaio, do dia 16 de maio de 78. O que esperar da relação? O que podemos esperar entre ele e a Elisabeth Botelho, de 1 de agosto de 84? ele vai assumi-la? Vamos ver, Bete. O que podemos esperar? Bete, eu vejo que realmente o relacionamento dele está bem ruim, né? Passando por uma fase bem negativa, definhando, tá? E eu vejo que vocês vão continuar juntos. Ele não vai assumir de cara. Saem cartas de incômodo emocional, como o 7 de copas, o 8 de copas. Esse 8 de copas aqui, representa você até bem tristinha pelo fato das coisas não terem saído como você esperava. é como se você esperasse que a coisa acontecesse de imediato, né? Ele terminou o relacionamento de vez, já te assumi. Até porque você já está esperando há um bom tempo, né? Nessa situação. Mas não vai ser por essa via não, tá? A sensação que dá é que ele vai querer ficar ainda um pouco consigo mesmo, se desintoxicar de tudo, se purificar, ter uma certa liberdade, se sentir um pouco solteiro para depois engatar qualquer outra coisa. Mas tem vitória para você, ó, que nós temos aqui o 6 de paus. 6 de paus é a carta da vitória. Mas isso se você tiver paciência e seguir firme na sua luta. Então, para conseguir o que você quer, a carta dos 5 de espadas está aqui como conselho pedindo para você persistir, seguir em frente, tá? Boa sorte, querida. Gente, antes da gente continuar, eu vou mostrar para vocês um oráculo lindíssimo. A gente gosta bastante de oráculo, né? Aqui usamos o tarô de quartas-feiras, mas existe uma infinidade de oráculos além do tarô que vocês podem encontrar no mercado e utilizar para aconselhamento. A editora Pavão Branco é líder no segmento de oráculos. Tem muitos que ela lança, né? E que você encontra no site pavãobranco.com.br Agora, dá uma olhada nesse oráculo maravilhoso que é o oráculo O Poder da Deus. É uma obra lindíssima. Veja só. O sagrado feminino continua presente à nossa volta e a deusa por meio de suas várias faces te convida através de um doce chamado. Com o toque dela, você pode equilibrar as circunstâncias mais desafiadoras que estão à sua volta. A editora Pavão Branco orgulhosamente apresenta o seu mais recente trabalho O Oráculo O Poder da Deusa que reúne em 52 cartas lindíssimas e resistentes deusas de diversas culturas. Utilize este poderoso oráculo para compreender o momento que vive, obter direcionamento e também para as suas práticas de magia. As cartas vêm em saquinha de organza numa caixa resistente com fechamento em imã. Acompanhe a livrita explicativa em português. Acesse o site pavombranco.com.br e adquira esta ferramenta mágica e transformadora que também é uma verdadeira obra de arte. É uma verdadeira obra de arte, né gente? Esse oráculo lindíssimo. Então lá no site da Pavão Branco você encontra este e outros oráculos maravilhosos. Agora vamos responder mais uma pessoa com o apoio do Tarot. Pode soltar a pergunta aqui pra mim. Sou Gabriel de Oliveira de Souza do dia 13 de junho de 98. O Vitor tem sentimentos em relação a mim? Aí ele mandou a data do Vitor. Então peraí. Ele é o Gabriel de Oliveira de Souza 13 de junho de 98 e ele quer saber se o Vitor do dia 4 de dezembro de 97 tem sentimentos em relação a ele. Gabriel, pensa no Vitor. Vamos ver. Então eu quero saber o que ele, Vitor, estou lendo aqui o nome dele completo, só não vou falar pra não expor, do dia 4 de dezembro de 97. O que ele pensa em relação ao Gabriel, o que ele sente pelo Gabriel, se ele tem atração, desejo pelo Gabriel e o que vai acontecer entre eles. Um conselho pro Gabriel também. Vamos ver, Gabriel, se concentra. Não tem sentimento de amor ainda não, tá? tem um sentimento de afeto, tá? Mas não descarta possibilidade de viver alguma coisa com você, tá? Porque nós temos aqui um pagem de ouros na mente dele, a seu respeito, tá? Então pagem de ouros é sempre uma carta que é um indicativo de que poderia deixar rolar, tá? Ele não vai colocar nenhum freio nas coisas, mas um sentimento forte de amor ainda não existe, o que existe é um carinho, é um afeto, porque no coração nós temos a carta do Papa, olha só, o Papa é uma carta lindíssima e super positiva, mas não é uma carta de amor, não é uma carta de romance, é uma carta de consideração, de afeto, de carinho, mas na parte de sexualidade existe um set de paus, então isso é no mínimo, como é uma carta potente, intensa, é no mínimo um interesse de saber como seria, ou de viver alguma coisa com você, ou de explorar mais a parte da sexualidade ao seu lado, a curto prazo eu não estou vendo você feliz na situação, então cuidado para não criar expectativa, é esse o conselho, a situação não vai estar acompanhando a sua expectativa, mas ela estará acontecendo, rolando, nos próximos meses, só que não no seu tempo e não na forma como você gostaria, então no conselho o tarô fala seja leve, não crie expectativas, deixe as coisas fluírem, que tende a ser bom, pode sair sim alguma coisa bem legal, daí, mas não pôr nenhuma pressão em cima, boa sorte Gabriel, gente, a gente vai responder mais gente aqui, quer soltar mais uma pergunta para mim já produção, pode soltar aqui só para a gente ver quem que vai ser respondido nesse momento, lembrando gente, que vocês podem me seguir lá no Instagram, arroba eduscarfon, porque sempre que a gente está gravando o programa eu faço lives para o pessoal mandar perguntas, tá, então segue lá e já aproveite para seguir também o perfil do programa, que é o arroba programa Bom Astral, bom dia Edu, estou meio perdida em relação ao meu relacionamento, não sei se devo continuar e se vai me prejudicar, dá uma olhadinha por favor, não falar o nome dele, ok, então vou pensar o nome dele, aqui, ele é do dia 8 de setembro de 84, eu quero saber o que ele pensa e sente em relação em relação a ela, Mirelle, Rodovalho e Rincon, do dia 21 de novembro de 77, o que ele pensa a respeito dela e do relacionamento dos dois, o que ele sente por ela, como que está a parte mais física da coisa, o que vai acontecer entre eles em 3 meses, mais para frente, meio do ano, final do ano e um conselho para ela, e o que ela quer saber, não sei se devo continuar e se vai me prejudicar, vamos ver, Mirelle, as coisas estão um pouquinho conturbadas, tem química, tem atração, a parte física dessa relação é bem presente, de ambos lados, inclusive, você está envolvida, eu vejo, emocionalmente, em relação a ele, e é como se no íntimo você quisesse que a coisa desse certo, apesar de ter as suas ressalvas, ele eu vejo que não é uma pessoa muito fácil, tá, a sensação que me dá é que você tem mais clareza das coisas do que ele, tá, eu vejo vocês seguindo juntos, mais uns meses aí, tá, depois eu vejo as coisas dando uma estabilizada, e aí eu estou vendo um equilíbrio emocional para a relação, e a relação atingindo um ponto de mais maturidade, tá, eu não vejo te prejudicando porque eu não vejo você é deixando ninguém te prejudicar, e o que o Tarot fala é que você deve cultivar a relação, até porque você ainda está envolvida, e porque tem coisas boas que essa relação ainda pode te trazer, frutos positivos, então no conselho a Rainha de Paus, essa carta aqui, ela fala, cultive, cultive a relação, mas sempre também se impondo, impondo e mostrando aquilo que é importante para você, sem ficar cedendo para agradar o outro, sem se anular, porque a Rainha de Paus, ela é a Rainha do elemento fogo, então no conselho ela fala, se imponha quando necessário, mas faça a sua parte para a relação também dar certo, cultivando-a, tá bom? Então tem um gás, tem uma sobrevida, tem como a relação trazer frutos, e aí fica difícil de finalizar, eu ainda não vejo que a situação está exaurida e tem motivos o suficiente para você finalizá-la, tá bom? Beijo, meu amor, boa sorte. Está na hora do intervalo? Ou dá tempo ainda de responder mais uma pessoa? Chama a intervalo, só tinha mais cinco minutos só. Mas já foi os cinco? Já, respondeu os dois. É que você não pôs aqui para mim na tela, comercial, um minuto, daí eu fiquei perdido, porque como eu estou concentrado, eu não consigo contabilizar, tá bom? Então vou fazer de novo aqui a chamada para o intervalo. Isso. Bom, muito bom, já já nós vamos responder mais pessoas através do tarô, mas nós temos uma paradinha bem rápida para o break, é um intervalo bem rapidinho, a gente já volta te respondendo, não sai daí. E aí a gente já volta a gente já volta